Olá, você que nos acompanha na TVZine, aqui na Nodera. Você já deve ter aprendido que o inverno é a estação ideal para investir nos tratamentos de pele. E hoje nós vamos testar mais dois procedimentos. Hoje a gente vai fazer a microdermabrasão, também conhecida como peeling de cristal, e o peeling de ácido retinóico. E qual é a indicação para cada um desses procedimentos? A microdermabrasão, você pode estar fazendo uma sessão, que é a básica, para melhorar a pele, diminuir oleosidade e remoção de células mortas. E você pode estar fazendo um tratamento de até 10 sessões, que aí já vai melhorar um pouco as pequenas manchas que tiver, marcas de expressão. O peeling de ácido retinóico é um rejuvenescedor também, age nas manchas, dá uma clareada na pele, melhora a textura da pele. É um tratamento bem legal para estar fazendo no inverno. Ou seja, eles têm uma ação bastante parecida, né, esses dois tratamentos? É, uma ação parecida, mas que você pode estar fazendo um ou outro, ou associar os dois para estar preparando a pele, para fazer um procedimento com um laser para tratamento de manchas, como a luz pulsada. A utilização dos dois é bem bacana, dá um resultado bem legal. Então tá, sou eu que vou testar esses dois procedimentos hoje, eu quero saber se eu vou sentir alguma dorzinha. Olha, isso daí, assim, tem pessoas que sentem um incômodo, assim, mas não é dor, sabe? É por causa do óxido de alumínio, que é a areinha, que sai e que vai passando na pele, que dá, assim, um leve incômodo. E depois que a gente faz esses procedimentos, quais os cuidados que a gente deve tomar? O uso constante de protetor solar, aplicar pela manhã e à tarde, e evitar o sol por, pelo menos, assim, uns 15, 20 dias. De praia, piscina, não, só do dia a dia com proteção solar, não tem problema, não. E se você se interessou por esses procedimentos, é só vir aqui na ONU Odera pra saber mais sobre o assunto. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.